Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos no encontro de Mustang, o maior encontro nacional de Mustang, é um rolê que, meu, tem todo tipo de Mustang diferente, possível e imaginável aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver a galera saindo do evento, vamos ver os carros aqui dentro do evento, vou mostrar os carros pra vocês, a variedade de Mustang, eu, eu não vou, eu tenho que falar a real pra vocês, que tipo assim, eu não manjo de falar, ah, esse modelo é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu não sou um grande conhecedor de Mustang, se fosse uma, talvez de BMW, você saberia falar tudo, mas é impossível a gente conhecer tudo no mundo automotivo, que é muita variedade, é muita, é muita fartura de carros diferentes por aí, mas a gente vai dar um rolê por aí, vou mostrar vários carros, quero ver o ronco desses motores, quero ver os carros, detalhes, tem muito carro legal aqui, tem muito carro antigo aqui, e com certeza, olha que louco, olha a variedade de, de aerofólio lá, que da hora, é muito legal, cara, eu adoro, eu adoro encontro de carro em geral, porque é um monte de gente que gosta da mesma coisa, vindo fazer a mesma coisa, é, apreciar as belas máquinas, ouvir os roncos, e trocar ideia de carro, se inscrevam aí no canal, que eu tô na TV de novo, são três dias por dia, muito conteúdo de change pra vocês, clica no joinha aí embaixo pra dar aquela força, e bora lá, vamos dar um rolê. Mano, tem muito, muito Mustang no mesmo lugar, óbvio, né, Lula, caralho, encontro de Mustang, você queria o quê? Olha que da hora, ó, se vocês pegarem, esse daqui, ó, é o último que saiu, Aquele ali, cadê? Pera aí, acho que perdi o carro. É o que tava saindo lá fora mesmo, é uma versão antes, deixa eu ver se eu encontro o outro desse. Porque mudou só o, praticamente só o farol, da, tipo, da, do facelift que eles fizeram no carro. E a gente tava conversando aqui, tipo, eu gosto mais do pré-facelift, o farol um pouquinho maior, acho mais da hora. E aí? Sou seu inscrito, irmão. Belezinha, tudo bom? Tudo bom? Prazer. Muito louco. Coisa mais linda. Acabou de sair um, 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 quando eu tava chegando saiu um ali com um upgrade de radiador, muito da hora. Mustang. A galera já tá começando a ir embora. Esse Shelbyzão. É da hora, os Shelbyzão antigos, era bom que não tinha, não tinha como você escolher errado, só tinha câmbio manual. Era muito louco, era muito louco, mano. E era da hora porque, tipo, a carroceria, o chassis do carro, era um carro que, assim, era feito pra te matar, tá ligado? Isso era muito louco. Então o carro era grecifácio. Ó, achei. Aquele ali, aquele ali, é o farol, é o pré-facelift, tá vendo? E esse aqui já é o facelift. Eu gosto mais do pré-facelift. Olha lá, o farolzinho. Tá vendo que o farol é maior ali, tá vendo? Esse aqui, no caso, é um Shelby, um GT350. Aí, tipo, ele, esse aqui já é, tipo, o para-choque, por causa não dá pra comparar porque é totalmente diferente. Tem vídeo desse carro aqui no canal. A gente se encontrou na estrada aqui, quiser ver o vídeo, clica aqui em cima. Foi muito louco. E, tipo, é um carro diferenciadaço e é um dos poucos... Tem poucas unidades de carro no Brasil, porque é um Shelby mesmo, a Ford não trouxe. A Ford não trouxe o Shelby pro Brasil. Então, tipo, é só importação independente. E é totalmente diferente dos outros, tipo, olha o freiozão cabuloso. Olha o tamanho desse freio traseiro, irmão, o tamanho do freio dianteiro, que da hora. Isso que flutuante, é muito louco. Bem diferente. Olha lá, olha comparado com o normal, tá vendo? Bem diferente. Da hora. Quero pegar a saída da galera ali daqui a pouco. Que louco, né? É da hora ver a... Como... Esse aqui é um Shelby, dos antigos. Tipo, é um V8 Pro Charge. Rabulosaço, ó. Dois Shelby do lado do outro. Isso aqui é... Original, isso aqui já é muito forte, já. Esse aqui que foi um dos motivos da galera zoar os Mustangs na gringa. Porque, tipo, é um carro muito difícil de você controlar a suspensão traseira, eixo rígido e tal. E é um carro que, meu, você acelerou, você não manja, você vai dar no poste, irmão. O controle de tração dele é uma bosta, não serve pra nada. Esse carro é sinistro. Ó, tipo, você imagina um carro que vinha com 500 e poucos cavalos. Freiozinho é o tamanho do freio, não é nada demais, tá ligado? Porque o carro é. E a galera prepara esses carros aqui. Lá em Campo Grande mesmo tinha um de mil e poucos cavalos. É sinistro, velho. É sinistro. É um carro muito, muito, muito louco. E esse aqui é o que não tem como errar. Só tem função com o câmbio manual. Então existe o automático dele. Graças a Deus. É. Tá ligado que câmbio manual é vida, né, mano? O bagulho, tipo, V8, Pro Charger. O câmbio, Super Charger, na verdade. O câmbio manual é sinistro, mano. Sinistro. Ó a galera acelerando lá na avenida, lá embaixo. Mais que um só pro originalzinho. Aspirado, velho, tá aspirado. Não, isso aqui é um Shell. Isso aqui não é um chão não, hein? Tô descrente. É, realmente não é um Shelby, viu galera, é aspiradinha aquele ali, o motor do Shelby é diferente, tem um ProChargerzão em cima, mas se alguém abrir o capô eu mostro a vocês. Muito louco essa corinha, olha que carro maravilhoso, coisa linda aqui, esse aqui também, lembro do, com o Eleonor um pouquinho, da hora que mais, gente, vocês curtem mais os carros mais rentinhos, ou os mais novos, eu acho que cada um tem o seu, cada um tem o seu charme, sabe, cada um tem o seu make, o seu objetivo, é da hora, ó, aspiradinho também, automático, da hora, tinha um lá no canto, lá, vamos ver se ele tá lá ainda, tem um, acho que foi um dos antigos mais lindo que eu vi, lá na, no cantinho do, do, do rolê, animal o carro, e, olha, isso aqui, muito coisa de época, olha, uma fotinha cromada, a gente olha hoje em dia e tal, eu não curto, tá ligado, mas, isso aqui é muito uma coisa de época, na época isso aqui era, era moda. eu vou lá fora pegar a saída dos carros, os carros vão, olha os antigos aqui ó, olha que coisa mais linda, olha isso, carro maravilhoso, é muito, muito, muito bonito, acho que esse aqui é um dos carros mais lindos do evento de hoje, eu tava olhando ele, olha a traseira desse carro, carro maravilhoso, vamos lá ver os carros saindo que é o que todo mundo quer ver a galera andando, acelerando, é muito mais da hora do que ver os carros parados aqui, vamos lá na porta tio, vamos lá na saída lá, vai ser muito louco, olha o outro chave, isso aqui é um chave de verdade, porta de saída de evento de Mustang, tem que tomar cuidado, eu não vou ficar na linha de fogo ali não, tem que ficar num lugar estratégico ali, se não, se não já sabe já, eu vou, eu vou ficar meio apostas, tem uma galera saindo, tem uma galera aqui ainda, que louco, chavezão cabulosa, eu tô, tipo assim, ainda não, tem pouco Shelby no Brasil dos novos, sabe, até porque era, é tudo importação independente, não veio oficial, então são poucas unidades, aqui hoje mesmo eu não achei nenhum Shelby dos GT500 dos novos, GT500 é que vem supercharger, supercharger e tudo mais, é muito mais louco, é muito mais forte do que os aspiradinhos, só que ele não vem mais com câncer manual, é só carro automático, só que vem com freio de carbocerâmica, é um carro muito mais, muito mais evoluído, tá ligado, é um carro, tipo, realmente pra bater com os supercarros, assim, pra andar a pau com as Porsches, caramba, é um carro, é um V8zão americano cabuloso, de respeito, que realmente a Ford vem acertando, dos Mustangs, é muito da hora. Eu já andei nessa, nessa versão de Mustang atual, tem vídeo no canal, quem quiser ver, clica aqui em cima, é um carro muito da hora, a gente jogou de lado, acelerando e tal, isso foi muito louco, é assim, é um carro que ele tem muito gripe e falta motor, tá ligado, tipo assim, eu acho que esse carro original, ele falta motor, precisa de uma apimentadinha mais, por isso que o Shelby veio pra, pra acabar com tudo. Ah, esse é o Biturbo, é o casca de ovo, não tem, é todo aliviado, todo levinho, tá ligado, ó, e é um carro feito pra, pra prova de, eu perdi o 1 ali, caramba, e era o Shelby ainda, parece. Pô, eu pensei que o carro nem fazia barulho, olha lá, 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 olha lá. Mano, o que é isso, mano? 1.0 eu tô, o carro chamando aqui ainda, eu não faço ideia aqui, não sei nem o que é esse, da hora, vczão, ronca sinistro, da hora, surja a câmera do meu, o famoso garante de mim isso aí, tem vários tipos de pessoas que gostam de carro, tá ligado? a galera que gosta de carro pra passear, a galera que gosta de carro pra desfilar, o cara que gosta de ter guardado na garagem, e o cara que não anda, pelo menos a galera que vem aqui pelo menos anda, tá ligado? e o pessoal que gosta de moer, como o corvetão ali, ali atrás do corveto, peraí, vou errar não fez alguma coisa Ferrari com traje de gala aí ó, uma macerati, blindadinha é, eu fui gravar as galera saindo ali, mas sem sucesso, não sei nem porque eu fui me iludir também né, enquanto de Mustang, vocês acham mesmo que alguém ia acelerar? cara, para, o último Mustang que eu vi acelerando forte, saindo de algum rolê que foi lá na Europa, deu um beijinho na árvore nossa mano foi triste mano, foi triste Mustang é um carro que é traiçoeiro, tem que, o cara tem que ter a tocada pra acelerar o bagulho dá pra jogar de lado, mas é sinistro olha, esse aqui por desmanter a originalidade do carro olha que louco, carro todo original umas rodinhas de ferro, pneuzinho com faixa branca olha lá essa, esse aqui é bem característico dos Mustangs olha que louco, o cartão do bagulho zerado mano, o carro tá zerado, zerado, zerado muito da hora gente, esse aqui é quase uma, quase um plano de museu muito louco os dois, Mark 1 parado ali um, um do lado do outro que da hora muito louco o mais novo e o mais antigo placa mini esse bocão de escape tabulosa que da hora eu acho legal essas, como antigamente o pessoal inventava bem mais nas saídas de escape ponteira quadrada era uns oval grandão era diferente hoje em dia o pessoal parece que usa menos isso eu não sei se é um, se é um Mark 1 original ou se é feito, sabe? tem o último na traseira ok o o o O rolê foi bem da hora hoje Muito louco ver os carros, a variedade de Mustang, quanto de modelo diferente tem E é legal ver o pessoal fazer um encontro e se reunir tudo Isso faz sampa né velho, pra ter um bagulho desse Muito louco Tá acabando já a galera, a maioria já foi embora, a pessoa já tá vazando Acaba uma hora, derra uma hora o evento Mas é louco né galera, é louco demais E V8 é vida, os V8 é muito da hora Faltam uns escape nesse V8 A galera precisa colocar mais escape nesse V8 Que tá roncando baixo Se inscrevam no canal, até ali tem vídeo novo, cliquei na bolinha aqui Gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos assim Quer ver um vídeo andando no Mustang, acelerando no Mustang assim Da hora, clica em cima e valeu pro Truehead A gente se vê no próximo vídeo